Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6 e último capítulo de 1 Timóteo. Todos os que vivem sobre o julgo da servidão, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que não sejam dignos, para que não sejam caluniados o nome de Deus e sua doutrina. E os que têm padrões, que abraçaram a fé. Nem por isso os menos prezem, sobre pretexto de serem irmãos. Ao contrário, deverão servi-los ainda melhor, pelo fato de que eles são fiéis, amados de Deus e participantes de seus benefícios. Tal deve ser o tema de seus ensinamentos e de suas exortações. Quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina, conforme a piedade, é um bicecado pelo orgulho, um ignorante, um doentio, por questões ociosas e contendas de palavras. Daí se originam a inveja, discórdia, os insultos, as suspeitas injustas, os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privado de verdade, que só veem da piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade. Porém, quando acompanhada de espírito, de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemos-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pelas cobiças, alguns desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansedão. Então, combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e fizestes aquela nobre profissão de fé perante muitos testemunhas. Em presença de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunham a verdade, recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu tempo será realizado pelo bem-aventurado e o único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível. A quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus que nos dá abundantemente todas as coisas para delas fruirmos. Que pratiquem o bem sem riqueza de boas obras, sejam generosos, comunicativos, ajuntem um tesouro sólido, excelente para o seu futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado, evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Alguns, por segui-las, se transviaram da fé. A graça esteja convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. É, Deus fala, mas a gente não obedece, né? Fazer o quê? É, hoje eu vejo assim tantas pessoas empenhadas de verdade a viver uma vida totalmente voltada para o dinheiro. E isso não é só lá no mundo, onde as pessoas não conhecem Deus, não. O pior é aqui, dentro da nossa religião, da nossa fé, junto com pessoas que dizem que são pessoas de Deus, que buscam Deus, que estão com Deus. Talvez essa seja a dor mais profunda do coração de Deus. é ver muitos, muitos, vendendo seus ministérios, vendendo seus ministérios por causa do dinheiro. É uma tristeza. Mas a palavra de Deus diz que a maior riqueza que nós devemos trazer para dentro do nosso coração não é o dinheiro, mas é as riquezas do céu, onde a traça e a ferruja não têm poder de destruir. Essas riquezas que nós devemos acumular dentro do nosso coração, essas riquezas que Deus nos pede, nós precisamos entender, é necessário dinheiro? Sim. Sem ele a gente não tem como sobreviver. É necessário dinheiro. Mas ele não é a parte mais importante. Não preciso trabalhar. Tenho e quero ter mais. O demônio entra muito com esta arma do ter, do poder, do prazer. Então, nós precisamos cesar muito para não cair nesta armadilha do demônio, como diz a própria palavra. Conselho aos servos que nós tenhamos uma piedade desinteressada, que o nosso ministério seja um dom gratuito, doado em prol da obra de Deus. Aquilo que é justo, claro, eu sou missionária, eu não tenho como viajar, pagar a viagem de cada lugar que eu vou, mas eu posso fazer com que a minha vida também seja uma providência para a vida dos meus irmãos que querem um retiro comigo. E que ele seja uma providência de Deus para a minha congregação que vive também da providência. Mas o Espírito Santo sabe o que cada um precisa e necessita receber. Então, com esse caminho, onde eu tenho uma piedade, uma fé, uma vida totalmente desinteressada, mas doada por Deus, Deus não deixa faltar. Deus nunca deixará faltar na mesa do justo. Nunca. Deus sempre dá a mais. Deus nos dá a graça que a gente nunca nem pediu, porque Ele é bom, porque Ele quer ser bom o tempo todo com a gente. A gente precisa, então, é confiar. Quanto mais a gente confiar, mais o céu vai se estabelecendo dentro do nosso ser. E Deus, que tem alegria, alegria, Deus tem alegria em doar para a gente. Sabe? Doar a paz. Doar a redenção. Doar tudo que Ele tem de bom. Ele é o provedor de todas as coisas. E como é bom saber que o nosso Deus, Ele faz maravilhas na nossa vida, porque Ele é o Santo de Israel. Que Deus, então, Todo-Poderoso possa nos abençoar e nos iluminar, agora e para sempre, no poder do nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.